Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem e nós seguimos aqui em frente com o nosso conteúdo sobre o What If, os nossos vídeos semanais sobre o What If, a mais nova série aí do MCU no Disney Plus e olha, esse terceiro episódio foi realmente sensacional. Eu quero dizer logo de cara que, pra mim, esse terceiro episódio foi o melhor porque ele é o que tem mais carinha de What If e quando eu digo carinha de What If, eu quero dizer que ele é o que mais me remete ao que eram os quadrinhos dos títulos What If, né, do o que aconteceria ser, né, porque, ok, o episódio de estreia foi bacana lá com a Capitã Carter, o episódio com o T'Challa, né, mostrando ali, o que aconteceria se o T'Challa tivesse se transformado no Senhor 10 Estrelas, então, é interessante, é bacana, é criativo, mas esse aqui mexe de uma maneira muito mais lúdica porque ele mostra o que aconteceria se os Vingadores estivessem indo pro saco, né, o que aconteceria se o Nick Fury não tivesse tido sucesso na sua iniciativa Vingadores. E por que que isso fala tanto com a gente? Vamos lembrar aqui que passamos basicamente quase 10 anos pra ver o resultado, né, em Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, daquilo que começou lá no Homem de Ferro 1, do Nick Fury indo pra recrutar o Homem de Ferro e aí vai e puxa um e puxa outro e o Thor chegando, né, e o Vingadores de 2012, a equipe ainda ali se formando e tal, Então, pensar que nós não teríamos todo esse universo do MCU por conta disso, né, de o que aconteceria se os Vingadores não tivessem se unido, isso mexe muito com a nossa imaginação. Ou seja, alguns problemas como, por exemplo, o Ultron, talvez nunca existissem, porque o Tony Stark morreu antes, mas em algum momento o Thanos chegaria na Terra atrás das gemas do infinito que estão aqui. E aí, quem ia defender? Faz a gente pensar nisso, faz a gente brincar com esse tipo de pensamento, é por isso que eu digo que esse episódio é o que mais tem a carinha realmente do que os títulos What If querem passar, do que essas histórias querem fazer você pensar, querem fazer você imaginar. Outra coisa muito legal foi assistir uma história de espionagem ali. O personagem central aqui é o Nick Fury, a gente passa ali por diversos momentos de diversos filmes da Marvel, mas tendo sempre o Nick Fury de frente ali. Então a gente vê através dos olhos dele, ou melhor, do olho dele, o que ele tá passando, quais os planos, né, coisas que estão ali, que são combinadas entre ele, o agente Coulson, a própria Viúva Negra, né, porque até então ela não teria tanto contato com os Vingadores assim. Então você vê como as coisas vão se formando e é realmente uma história de espionagem, tem essa pegada investigativa e tal, que é muito legal e que a gente não viu tanto no personagem do Nick Fury, né, porque não teve tanto espaço pra ele agir ali solo, talvez um pouco ali em Capitão América 2, né, Soldado Invernal, mas a princípio foi muito legal ver um pouco mais de destaque pro personagem. E aí, meio que começando do final, se é um mundo que não tem os Vingadores, não significa que não haverão heróis, né, ou que pelo menos não serão os Vingadores como a gente conhece. O episódio termina ali com a chegada da Capitã Marvel e o Nick Fury achando o Capitão América, ou seja, a iniciativa Vingadores continua, mas agora é com outros heróis. E isso faz a gente pensar o seguinte, em duas coisas, uma, é que talvez, talvez um dia nós veremos personagens de What If, né, da série de animação do What If, em live action. Eu acho que a Marvel tá plantando aquela sementinha aqui, ela tá colocando ali, sabe, certos pontos pra que ela possa aproveitar isso na frente, ou não. E também é interessante ter uma nova visão dos Vingadores, porque a gente sabe que é cíclico, né. A própria equipe, nos quadrinhos, tem diversas formações e a gente sabe que no cinema também isso vai acontecer. A maioria dos atores que agora estão ali na crista da onda, né, depois que os medalhões foram saindo, essa galera que tá chegando agora, que tá tendo destaque agora, vai chegar um momento também onde eles terão que passar o manto, né, daqui a cinco anos, seis, dez anos, fazer mais um ciclo de dez anos aí no MCU, mas sabemos que o momento isso vai acontecer. Então você começar a estudar, testar, né, criar uma nova equipe de Vingadores desvinculada do que seria o que a maioria das pessoas já conhece, né, fazer essa experimentação, pegar a reação do público, isso é muito importante, isso é muito inteligente da parte da Marvel também. E aí eu quero também ressaltar aqui alguns personagens interessantes, novamente falando da Viúva Negra, vendo um pouco mais da Natasha ali sendo a espiã, a assassina, como ela deveria ser, porque uma coisa que a gente percebe ao longo dos filmes, e ela mesma cita isso, é que os Vingadores são a família dela depois que ela, tecnicamente, perde a família original, né, a gente entende um pouco mais da história da Viúva Negra agora no filme solo dela, mas a gente entende isso, e como ela vai ficando mais humanizada, mais emotiva, como ela muda, né, ela simplesmente muda, ela deixa de ser aquela assassina fria e calculista, e aqui não, aqui ela é a assassina fria, calculista, que se importa com a missão dela ali, e é isso, sabe, por quê? Porque ela não teve contato, ela não conseguiu se transformar numa outra pessoa através do contato dos Vingadores, que até então nunca existiram como equipe nessa realidade. Eu gostei muito também que esse episódio resgata o filme do Hulk lá de 2008, que pelo menos pra mim é o melhor filme do Hulk, né, eu não gosto muito daquele Hulk do Wang Lee, cara, aquele Hulk, sabe, eu não curto, eu não curto, mas o Hulk de 2008, eu gosto bastante dele, ele é um filme que ele faz parte do MCU, mas ao mesmo tempo ali, se eu não me engano, tem uma questão de direitos com a Universal, tava em questões contratuais ali esquisitas, né, muito embolado essa coisa toda, mas agora que o Hulk, ele tá meio que emprestado de volta pra Marvel, né, eu acho legal eles estarem buscando esse filme ali, porque é um filme do Hulk que é muito bacana, que lembra muito aquelas histórias onde o Hulk, ele era sempre caçado pelo exército, pelos militares, né, o General Ross sempre atrás dele, levando as tropas de caça Hulk atrás dele, é o, assim, aquele quadrinho básico que você tá lendo ali do Hulk nos anos 60, nos anos 80, né, então é muito legal. E o grande mistério é saber quem tá matando os Vingadores. A princípio, eu fiquei, assim, curioso, né, eu fiquei curioso, fiquei intrigado, fiquei assistindo episódios, tentando adivinhar e tal, mas quando, quando revelaram que havia sido disparado um projétil de dentro de uma seringa, né, que foi o que matou o Tony Stark, depois gravei um arqueiro, morreu do nada, sem ninguém ver, estando preso ali numa sala e tal, na hora eu chutei, é o Homem-Formiga, é o Homem-Formiga, né, e aí a gente realmente vê mais pra frente que, na verdade, é o Hank Pym, né, ali na roupa do Jaqueta Amarela, ele tá usando o uniforme que seria do Jaqueta Amarela lá no primeiro filme do Homem-Formiga. E, gente, se formos rever o filme, né, solo do Homem-Formiga, realmente, por mais que ele seja engraçadinho, seja um herói menor, sem querer fazer trocadilho, mas imaginem se aquele plano do Jaqueta Amarela tivesse funcionado. É isso que ia acontecer, sabe? Você vender essa tecnologia lá das partículas Pym e usar isso pra assassinos praticamente invisíveis que podem ter acesso a qualquer lugar, né, que podem viajar por dentro da agulha, sabe, de uma seringa, assim, e te matar, é realmente perigosíssimo, né? Então, é você mostrar que, olha, o Homem-Aranha não é só um cara que... O Homem-Aranha, o Homem-Formiga não é só um cara que encolhe e aumenta, não, né? Porque tem gente que ainda acha isso, que não vê todo o potencial nas histórias do Homem-Formiga. Eu sei que eles usam o Scott Lang ali, até por causa do ator também, uma pegada um pouco mais cômica, um pouco mais divertida, mas se a gente pensar os poderes do Homem-Formiga dão diversas possibilidades pra ele cometer todo tipo de ação, inclusive crimes, né? E você vê um Hank Pym ali, completamente louco, né, loucão, assim, porque a Hope, no caso a Vespa morreu, é realmente interessante, assim, quero ver se no futuro eles vão dar continuidade a essa história e como o personagem será tratado. E pra gente encerrar, nós tivemos mais uma participação ali do Loki mostrando exatamente isso, né? Porque se o Loki tivesse vindo pra Terra, no caso ele vai à Terra por vingança, né, pela morte do Thor, e aí ele descobre que é um mundo sem heróis, sem campeões e isso faz com que a Terra, né, com que Midgar seja o parquinho de diversões do Loki e ele se transforma ali no nosso grande imperador e tudo mais, que é o que teria acontecido lá em Vingadores de 2012, se, né, os heróis mais poderosos da Terra não estivessem aqui para defender. Então, é mostrando realmente uma cadência, né, de eventos, assim, que por mais diferente que sejam, ainda conversam muito com o universo canônico que a gente conhece. E, gente, mais uma vez, não subestimem o What If. Eu tenho conversado com muitos amigos, com outros colegas produtores de conteúdo, tem muita gente que não está assistindo, que, ah, mas é só desenho. Eu adoro essa argumentação, né? Ah, mas é só um desenho. É, é só um desenho, mas ele faz parte do MCU, né? Se você acompanhou os filmes e as outras séries, por que que... Só porque é uma animação, se fosse com atores em live action, você estaria assistindo? Porque se fosse, seria fantástico. Imagina o What If com atores em live action. Mas eu ainda acredito que isso vai acontecer. Eu ainda acredito que, para os outros filmes, para as outras séries, eles possam usar esse recurso do multiverso. Gente, o What If está apresentando vigia para a gente. O vigia já é canônico dentro do MCU, né? Então, assim, outros personagens de poderes cósmicos podem aparecer sem problema nenhum. Então, não subestime o What If. Eu tenho certeza de que muita coisa que está sendo mostrada aqui será usada mais para frente no universo Marvel. Bom, gente, é isso, né? Até agora foi o episódio que eu mais gostei, que eu mais me diverti, que me intrigou, que me deu vontade de ver uma continuação, né? Tipo, pô, o que vai acontecer? E agora o Loki dominou a humanidade. Quem serão os heróis que o Nick Fury vai convocar? Quero saber, quero saber. A gente sabe que tem mais uma temporada de What If aí confirmada. Não sei exatamente se as histórias serão continuadas ou se teremos novas histórias, mas essa em específico até agora me deu muita vontade de assistir. E é isso, deixa nos comentários aí a sua opinião, o que você achou desse terceiro episódio de What If. Se vocês também estão acompanhando, se vocês estão curtindo, dê seu like ou dislike aí. Eu quero realmente saber o que vocês estão achando, né? Porque eu tenho muitos amigos que estão assistindo e... Ou melhor, eu tenho muitos amigos que não estão assistindo e aí eu não consigo conversar. Então, vamos conversar de What If aqui. É isso, gente. Dê seu like ou dislike. E, por favor, se inscreva no canal que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti